Continuando as entrevistas que fazemos sobre pessoas que fazem, fizeram parte do jornalismo de Setãozinho, nós conversamos agora com Tatiana Guidoni. Tatiana, obrigado por nos atender, é uma honra entrevistar você e você fazer um breve comentário de quem é Tatiana Guidoni no jornalismo. Jota, em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? Você que é um colega de profissão, formado em jornalismo também, então muito obrigada, parabéns pela série de entrevistas com pessoas, com comunicadores da nossa cidade. O jornalismo hoje não faz mais parte da minha vida cotidiana, vamos assim dizer, mas é uma profissão que está enraizada no meu ser, desde que eu me entendo, por ter mais conhecimento, assim, quando eu tive, quando eu estava com 12 anos de idade, eu decidi que eu ia ser comunicadora, né, jornalista. E trabalhei por dois anos como repórter, né, de TV, e depois por cinco anos fazendo assessoria de imprensa com a minha empresa que eu tinha, mas ainda assim está enfincado dentro de mim, não estou mais atuando na área, mas, como eu te disse, desde que eu me entendo, que eu comecei a entender de profissões, que eu comecei a entender, né, que aquilo poderia me ajudar profissionalmente, financeiramente e pessoalmente, então, eu sou apaixonada pelo jornalismo e pelo poder que tem o jornalismo perante a sociedade. Como eu disse, não estou mais atuando, mas de vez em quando eu faço alguma coisinha porque... É, Tatiane, nos relate um pouco sobre a sua experiência no jornalismo, no programa Oliveira Júnior e depois a vinda para ficar em Seton. Então, Jota, para mim foi um aprendizado, né, o Oliveira Júnior, tive a oportunidade, eu estava no último ano da faculdade, em 2006, quando o programa começou, em substituição ao programa do Wilson Antônio, que tinha falecido, e era um programa independente, e ele abrangia toda a região, e o direcionamento do programa era mais ligado para a área policial, notícias das cidades, né, então, nós fazíamos muitos plantões, toda semana tinha plantão de fim de semana, feriados, então, assim, foi muito enriquecedor a experiência dos dois anos, e aí depois o Oliveira acabou encerrando o programa e o Léo assumiu. E eu gostava muito de trabalhar no programa, né, mas era bem desgastante. E o Léo me convidou para trabalhar com ele, porém eu não aceitei, porque eu queria tomar outros rumos, assim, eu já estava formada fazia dois anos, e eu queria mudar de área, eu queria atuar na área de assessoria de imprensa, que também é uma área de comunicação, do jornalismo, né, que tem vários segmentos aí, hoje mais ainda, né, naquela época nós não tínhamos a internet como agora, em 2008, e aí eu abri minha empresa, né, saí da TV, né, fiquei um pouco triste por ter deixado essa parte que eu gosto muito, né, de levar informação, infelizmente a gente levava informações ruins também, porque nós noticiávamos acidentes, tragédias que aconteciam, por isso que nós ficávamos de plantão, então isso foi me deixando um pouco abalada, apesar de, às vezes, eu falar, não, não gostaria de fazer uma matéria assim, mas era o estilo do programa. Mas quando tinham matérias que a gente chama fria, né, para falar de cuidados com a saúde, por exemplo, entre outros, falar dicas, né, até assuntos das cidades, da região, o que uma cidade tinha de bonito, também fazíamos, então isso era agradável. Então eu senti um pouco de falta, mas eu achei melhor não ficar mais assim, porque eu fui vendo coisas muito ruins, que me deixaram um pouco tristes, mesmo que, assim, eu tenha tido um aprendizado muito importante para a minha vida depois profissional. Aí eu abri minha empresa, né, de comunicação, como a sócia que eu tinha na época, a gente ficou cinco anos atuando, fazendo assessoria de imprensa, então eu fiquei atrás das câmeras, né, tentando colocar os meus clientes na frente das câmeras, nos veículos de comunicação que nós tínhamos, que não tinha quase nada de internet, tínhamos rádio, emissoras de TV, que tem ainda hoje, né, jornais impressos, nós tínhamos, alguma coisa de internet, de site, enfim. Então foi uma experiência bem desafiadora para mim também, assessoria de imprensa, mas que eu me apaixonei, né, e por decisão pessoal, depois de cinco anos eu resolvi fechar a empresa e ficar mais assim com a minha filha, dando mais atenção para ela, que estava requerendo, que ela tinha um aninho quando eu fechei a empresa. E, mas o jornalismo ainda está, assim, atrelado à minha vida, porque eu amo escrever, né, amo noticiar, e eu gosto de dividir com as pessoas coisas boas, né. Então, ultimamente, eu não estou atuando na área, mas eu coloquei para mim que de vez em quando eu vou escrever alguns textos, eu publico nas minhas redes sociais, eu faço artigos, né, e artigos falando do dia a dia, incentivando as pessoas a melhorarem, é o que eu tenho feito. Tatiane, nesse tempo que você atuou no jornalismo, alguma matéria que te chamou muita atenção, seja para o lado bom ou pelo lado ruim, por exemplo? Pelo lado bom, assim, o que nós tivemos, que eu fiz, o que eu gostava de noticiar era quando as pessoas faziam boas ações em prol de entidades, né, eventos que arrecadavam recursos e distribuíam para as entidades, então, isso me deixava feliz quando eu fazia. E o que me deixava triste é quando eu via a realidade das pessoas que eu frequentava muito, muitos lugares, assim, sem estrutura, né, nossa cidade é uma cidade privilegiada, né, mas eu ia em cidades da região, não muito longe, né, Ribeirão Preto, por exemplo, é uma cidade bem maior, claro, então os problemas são maiores também, mas, assim, muita favela, muita pobreza, muita falta de estrutura, de rede de esgoto, de água, então, isso me deixava muito triste, né, quando eu tinha que fazer matérias noticiando problemas, né, de dificuldade das pessoas. Todo mundo passa por uma dificuldade, né, só que quando você vê que a pessoa não tem aquilo que é de direito, que é básico, então, isso me deixava bem triste. E, como eu te disse, o que me deixava mais ainda triste eram as fatalidades, acidentes, né, então, teve uma tragédia, assim, que eu fiquei muito chocada, dentre tantas, foi um acidente fatal, né, assim, que era o que a gente normalmente ia cobrir numa madrugada, né, então, não dormia direito, eu tive que morar em Ribeirão Preto, porque o cinegrafista pegava em casa na hora do fato, ou tem um profissional que você sabe que é o Rádio Escuta, que fica, não sei como é hoje, né, mas ficava na onda da frequência da polícia, das ambulâncias, então, sabia quando acontecia. Então, a gente, às vezes, chegava quase que na hora, assim, minutos depois, porque até colocava a nossa vida em risco para correr, então, eu tinha medo, então, eu cheguei num acidente, uma cena horrível, e aquilo me deixou muito, muito mal, eu nem tenho coragem de falar aqui, assim, a pessoa morreu, teve um acidente de trânsito na pista e morreu carbonizada, então, foi horrível, foi uma cena terrível. E a outra que, assim, me marcou muito foi em julho de 2006, faziam seis meses que eu estava trabalhando, e eu fui cobrir um acidente também fatal na Ianguera, em Ribeirão Preto, e enquanto nós estávamos falando com o policial rodoviário para saber como que tinha sido o fato, nós fomos vítimas de um outro acidente, né, e um carro não percebeu, acho que uma pessoa estava desatenta com a sinalização, passou por cima dos cones que estavam demarcando, fechando ali, e, assim, aí o meu, algum companheiro de uma outra emissora, a gente me empurrou, eu caí no guardi-reio, aí o cinegrafista continuou filmando, eu fiquei até brava com ele, falei, ao invés de você nos ajudar, você foi filmar, né, ele falou, não posso perder as imagens, né, enfim, então, aquilo eu agradeci muito a Deus por aquele dia, porque, assim, a pessoa estava em alta velocidade, nós estávamos cobrindo um acidente e fomos vítimas de um outro, só não fomos vítimas, assim, porque nós não nos machucamos, mas, é, foi um marco que eu falei, acho que eu nasci de novo, e aquilo foi, me despertou para eu também ficar mais atenta, porque nós íamos à noite, madrugada, muito frio, teve um dia também muito frio, com um policial militar, falou, se quer que eu tire minha jaqueta, porque, assim, eu estava de frio, mas estava muito frio na pista, de madrugada, eu falei, não, né, porque também estava com frio, enfim, então, foram muitos fatos, mas esse eu não esqueço, esses dois fatos, da pessoa que morreu carbonizada no acidente de trânsito, e esse outro que nós fomos cobrir um outro acidente, quase fomos vítimas, né. É só perguntando, essa pessoa que morreu carbonizada, foi aqui perto do posto de polícia, aqui, ou é outro acidente? Eu me lembro de um, assim, bem, uma tragédia. Não, não, esse foi, vindo de, foi perto de Jardinópolis, não foi aqui, não, e foi um rapaz sozinho, né, e eu sempre penso, quando eu pensava e penso ainda, agora que eu sou mãe, como que a mãe, que está lá do outro, que vai receber uma notícia, né, eu ficava, então, aquilo, eu não dormia, eu ficava chocada, eu falava, como que vai, né, sabe, o filho que foi na casa da namorada, que a mãe está esperando voltar, e de repente, não volta, então, aquilo me deixou, foi bem trágico, não foi aqui perto, não, foi em Jardinópolis. Tatiane, agora, vindo para os momentos de hoje, nós temos aí, a mídia social, atuando profundamente, no jornalismo, mas temos visto também, que o jornalismo, chapa branca, atua muito mais forte hoje, nas mídias sociais, em outros, em outros meios de comunicação, nós sabemos como se fazia um bom jornalismo, é ouvir as duas partes, e tudo mais, ó, parte A, parte B, a versão é essa, e o povo tira as suas conclusões, como é que você vê isso, afinal de contas, quando você abre a mídia social, você vê lá, é porque tal pessoa é ruim, ou outra, parece que há uma briga, entre o bem e o mal, parece que, o que é nosso é do bem, o que é do outro é do mal, é uma coisa louca hoje, essa questão do jornalismo. É, exatamente isso, Jota, eu fico triste, você como eu, assim, nós estudamos jornalismo, aprendemos, nos formamos, a gente teve uma base, então eu fico triste quando eu vejo, não que a pessoa não possa, né, se ela estudar, hoje em dia não é mais exigido diploma de jornalista, infelizmente, e eu acho que deveria ser, porque assim, ó, é todo um estudo que a gente tem, os porquês, como que você vai fazer uma notícia, ouvir todos os lados, eu não posso ter, eu tenho o meu lado, claro, todo mundo tem, mas eu não posso noticiar de forma tendenciosa, fazendo a pessoa acreditar no que eu acredito, eu tenho que noticiar que aconteceu aquilo, que houve um desvio, que houve um acidente, que houve o que for, mas quem vai tomar a decisão de quem ela vai acreditar, é quem está assistindo, quem está lendo, então eu tenho que ouvir todos os lados, então eu fico triste quando eu vejo essa, eu falo que é até desmoralização da profissão, e da forma de divulgar, né, assim, ele já condena, às vezes até no título, já condena a pessoa, e a gente não pode fazer isso, nós somos seres humanos, a gente tem sentimento, então, às vezes a gente... Tem erros, todos nós erramos, cara, eu erro, você erra, todo mundo erra. Exatamente, nós erramos, nós temos um lado, só que eu não posso tendenciar a pessoa a acreditar no que eu acredito, a seguir a religião que eu sigo, enfim, a votar em quem eu voto, eu tenho um lado, mas eu, enquanto pessoa, agora, quando eu sou profissional de uma TV, ou de um jornal impresso, de um jornal online que hoje tem, eu não posso, eu tenho que deixar para a pessoa, ó, o fulano é isso, fez aquilo, agora eu vou ouvir o ciclano, eu tenho que ouvir todos os lados, e quem vai decidir é o leitor, é o telespectador, enfim, então eu fico triste, fico mais triste ainda, Jota, eu acho que você também, quando eu vejo coisas mal escritas, quando eu vejo que as pessoas estão perdendo o hábito de ler, estão perdendo, tipo assim, não leem, às vezes eu vejo em grupos de WhatsApp, vem uma informação, a pessoa nem acabou de ler, já pergunta, não lê, então isso me deixa muito triste, então, eu fico triste quando eu vejo isso, assim, falo, nossa, o jornalismo é um poder, que a gente estudou isso, tão importante para a sociedade, assim, tem uma força, nós jornalistas, eu não estou atuando mais, mas eu sou jornalista, então tem um poder de mostrar para a população, o que ela pode, o que ela não pode, os direitos, os deveres, hoje as pessoas estão muito em direitos, só que não está sendo usado da forma que eu acho que deveria, de mostrar todos os lados, e quem está lendo, quem está assistindo, vai tirar a sua conclusão, então eu fico triste, infelizmente. Tatiana, obrigado pela participação, por estar aqui conosco, no nosso programa, falando de jornalismo em Setão. Eu que agradeço, queria aproveitar e dizer, se você me permitir, eu não estou mais atuando, mas eu, de vez em quando, escrevo alguns textos, publico nas minhas redes sociais, e também tive o convite do jornal agora, então, às vezes eu mando para o jornal agora, alguns textos, incentivar a população a ler, não precisa ler meu texto, leiam, ler vai ajudar a pessoa a aprender, a tomar decisões, ensinar as crianças a lerem, então não adianta eu cobrar minha filha de 11 anos de idade, eu pego no pé dela, que ela não gosta de ler, eu falo, tem que ler, tem que ler, mas, se eu estou no celular, então eu não posso fazer isso, então eu tenho que ler na frente dela, para ela criar o hábito de ler, ler vai ajudar a gente a ser menos ignorante, a ter mais condições de decidir, ler o que é bom para mim, para minha família, então ler abre portas, enfim, então incentivar as pessoas a lerem, obrigada mais uma vez. Tatiana Guidoni, falou aqui sobre o jornalismo de Sertãozinho. E aí E aí